Olá, eu sou Jair Ribeiro, o nosso momento social de hoje é aqui diretamente da casa da família Mendes. Estou aqui ao lado do patriarca Mundico Mendes, aniversariando hoje e fazendo os seus 90 anos de idade. Eu vou conversar com ele um pouco da sua história, nesse momento aqui com alguns filhos que estão hoje em Codó, nesse dia memorável, 1º de fevereiro de 2023, agora no nosso momento social. Primeiro que tudo, eu agradeço a Deus por estar hoje, completando 90 anos, com as minhas faculdades mentais normais. Eu nasci em Gonçalves Dias, município de Caxias, nós viemos, peguemos a Maria Fumaça para Codó. O trem de Teresina São Luís. Da Ivone, foram quantos filhos que você teve com a sua esposa? Oito. Oito filhos? Oito filhos. Criou esses oito filhos com muita luta. Quatro mulheres, quatro homens. Quatro mulheres, quatro homens. Formou todos, graças a Deus, né? É, com muita dificuldade, mas formei, tem três advogados. Olha aí. Um odontólogo e três na área de educação e uma na contabilidade. Hoje você é um homem realizado. E depois eu soube que o povo de Codó lhe agraciou, né? Votando no senhor, na época do doutor, saudou o doutor Antônio Joaquim como vereador. Vereador, não foi um vereador bem votado e representou bem o povo codonense nessa época, né? É, foi em 1982, na eleição do Antônio Joaquim. Eu soube que o senhor foi o vereador que mais fez requerimento, indicações para a escola, principalmente na zona rural, o senhor naquela época? É, eu consegui, com muita dificuldade, mas consegui um lagadiço grande. Eu consegui outro na Lagoinha dos Delgados, está lá, com o nome de Elvido Delgado. E lá do Alagoinha dos Delgados, o coronel Joaquim Nunes, e o Vidal, com o nome do meu saudoso pai, Marcelino Mendes. E isso é colégios. Serviço prestado aqui para a população, quando é isso, né? E escolas, escolas comuns, eu consegui 15. Olha aí, 15 escolas, viu? 15. Me permita-me te dar um aconchego com mais afabilidade e te dizer como eu me sinto feliz de estar contigo. Porque desde quando mais jovem, eu não tinha uma idade tão provecta nem primeva, eu sempre fui e sempre serei teu admirador. Seu e de toda a sua família, que eu não quero nominar, soube pena de esquecer alguém e cometer injustiça. Mas, com todo o respeito e admiração, me permita receber o beijo que eu dei ao meu pai. Eu sou uma pessoa que tenho muita satisfação a você. E te desejo tudo de felicidade. Em primeiro lugar, só agradecer aos 90 anos do meu pai, Mildo Comêncio. Agradecer à família que está aqui, aos nossos amigos que estão aqui também, doutor Barreto, Conceição, e você, Jair Ribeiro, outros amigos que não puderam estar aqui presentes. É uma festa aqui, uma comemoração aqui da família. Agradecer pela vida do nosso pai, pela nossa família, pelos nossos amigos, por toda a população de Codó, que nos conhece e sabe do perfil que nós somos aqui em Codó, da família que somos aqui em família. E agradecer a Deus por essa data. Desejar muitas felicidades ao papai, Mildo Comêncio, a toda a família, por essa data tão especial, de muita, graças a Deus, muita vida. E que Deus dê para o nosso pai, Mildo Comêncio, mais abundância em vida, mais tempo com a gente aqui. E que a gente possa partilhar, a cada dia, com a graça de Deus, esses momentos que a gente tem que partilhar. Lembrando sempre que nós somos uma família, que temos alguns entes, nossos queridos já partilham, mas que a gente está aqui com uma felicidade, sabendo que as pessoas estão aqui com a gente, nesse momento aqui, outros filhos que estão fora daqui, e aqueles que a partiram estão felizes com essa data tão maravilhosa, que é 90 anos, nosso pai, Mildo Comêncio. Parabéns, meu pai, parabéns pela sua vida, parabéns por você. Obrigado. Agradecer à população de Codó por ter acolhido esse Codoense de coração aqui, que muito fez por essa cidade e que Deus quiser estar aqui, e vai viver muito mais tempo aqui para a felicidade de todos nós e da população de Codó. Agora é só comemorar. Vamos comemorar? Parabéns, Mundico. Obrigado. Viva, Mundico Mendes! Viva! 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 Viva!